Vamos conferir aí algumas novidades da programação da RIC TV, né, que aconteceu juntamente com alguns empresários e anunciantes do Grupo RIC na cidade de Cascavel. Confira aí. E hoje a nossa equipe, gente, está aqui na cidade de Cascavel para um grande evento, um encontro, dia de pizza. Estamos aqui na pizzaria Dom Ritter, na cidade de Cascavel, e nós estamos aqui com o Pedro, que vai contar pra gente aí, falando do Ibope, as novidades. Tem novidades, como vocês viram aí no Balanço Geral, mas até o final do ano, gente, tem muitas novidades aqui no Grupo RIC. Começar pra noite da pizza, né, Pedro? Tudo bem? Mauro, obrigado pela sua presença. Agradecer a audiência dos nossos telespectadores fiéis, né, do Vermais, do Ligado. E realmente é isso, é importante esse encontro com o mercado, né, com anunciantes, com decisores, estando próximo, né, e realmente reforçando, né, esse momento tão especial do Grupo RIC, né, com tantas novidades que vêm se traduzindo justamente nos números de audiência, com soluções de tecnologia hoje que a gente tem através do nosso software Zidia, né, que mostra audiência em tempo real, os investimentos que o Grupo vem fazendo na região, né, e agora em setembro, 27 de setembro, temos a inauguração da nova sede aqui em Cascavel. Legal disso tudo, gente, essas noites assim é bem interessante que você acaba encontrando seus anunciantes, quem não é seu anunciante, pra trocar uma ideia, conhecer os apresentadores também, saber o que cada um tá precisando aí. Agora o balanço geral aí com essa roupagem nova, daqui a pouco a gente vai conversar com o Valdinei, é procurando mais o que a comunidade tá precisando também. Isso é mais importante, que se torna um programa mais leve pro público, né? Perfeito, Mauro, que até eu falei aqui no nosso bate-papo hoje à noite, né, o Grupo RIC tem um compromisso, além da questão da transparência, da ética, do resultado dos nossos anunciantes, é trabalhar ações que ajudem a desenvolver os potenciais de cada região. Então a gente tem esse compromisso, né, cada um no seu estilo, no seu gênero, né, nós estamos procurando trabalhar e cada vez mais o desenvolvimento de cada região. É papel nosso, né, e essa aproximação, né, tanto com o telespectador como com o nosso público é fundamental, né? Os próprios anunciantes mesmo, às vezes estão olhando a distância, a televisão, mas querem estar próximo de vocês. Isso é o que a gente faz, a gente tá próximo ao nosso público. A gente adora quando estamos na rua, tanto eu, Valgne, Valdinei, todo o nosso elenco, a programação que a gente tem aqui na RIC, E aí, esse é o retorno, isso que é importante pra nós, saber o que vocês estão querendo ver nessa telinha aqui, pra vocês estarem presentes com a gente aqui na RIC. Pedro, obrigado, obrigado aí pela entrevista. A gente vai continuar mostrando os bastidores, que eu vou conversar ainda um pouquinho com o Wagner, com o Valdinei, pra eles contarem pra gente essa noite. Obrigado. Ora, eu agradeço, mais uma vez, sua gentileza, a fidelidade do seu público, é uma grande satisfação estar falando contigo e com o seu público. Isso aí, vamos continuar na pizza da RIC, diretamente de casa. Como o Pedro falou aí na entrevista, né, a gente tá aqui com o grupo de empresários, amigos aqui também, em Cascavel, na Dom Ritter Pizzaria, o Lucas vai contar pra gente o que ele preparou nessa noite pros nossos convidados, nossos amigos aqui também, porque eu vi que o pessoal já tá passeando por ali, né, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Então, hoje nós oferecemos aqui na Dom Ritter Pizzaria, temos rodízio, rodízios de massas, temos rodízios de, tem o, passa no rodízio os risotos, risoto de bacon, risoto de costela, risoto de palmito, mais de 80 sabores de pizzas entre doces e salgadas. E tem calzone também recheado, né? Tem, tem. Tem calzone salgado, passa no rodízio, passa também os calzones tradicionais doces de abacaxi, morango, calzone de banana, prestígio, charge. E o bom daqui, gente, que tem pra todos os gostos e sabores, né? Se você não gosta de bacon, tem salada, tem pizza com a salada, tem também as pizzas doces, pizzas salgadas, e os risotos também. Aliás, olha, uma dica que eu dou aqui, tem o macarrão com linguiça, é com linguiça mesmo que eu falo? É isso, né? Isso, macarrão colonial, isso mesmo, isso. Colonial, gente, ele tem o nome mais chique, o macarrão colonial, que é uma delícia. Então, você que tá assistindo a gente aí, de repente quer fazer uma confraternização com os amigos, querem também provar essas delícias, tá feito o convite pra vocês. Hoje eles estão recebendo os convidados da RIC aqui também, mas esses rodízios são todos os dias. Como que funciona? Então, hoje a pizzaria, ela tá funcionando de terça a sábado. É, ela fica localizada aqui na frente a São João, no Alves, número 3, esquina com a rua São Paulo. Tá vendo, gente? Então, tá feito o convite pra vocês hoje, tá aí pro grupo da RIC, né? Mas você pode trazer seu grupo, seus amigos, ou com a sua família mesmo, vim provar essas delícias. Lucas, muito obrigado por ser nosso anfitrião, receber nossos convidados aí essa noite. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, obrigado ao grupo da RIC, obrigado a todos vocês que estavam presentes hoje. Obrigado mesmo. É isso aí. Então, tá feito o convite pra vocês, agora vamos conversar um pouquinho com os apresentadores nossos aqui da RIC. E agora a gente vai conversar com o Valdinei, né, o mais novo astro elenco, né, aqui da RIC TV, o nosso apresentador do Balanço Geral, pra falar um pouquinho pra gente dessa noite, da importância, como ele vê essa importância desse contato que a gente tem com nossos amigos, nossos anunciantes, nossos parceiros aqui também, né, Valdinei? Tudo bom? Se divulga bem a gente, né? Você faz uma propaganda boa, Maurinho, tudo bem? Que prazer falar contigo mais uma vez. e participar desse encontro, dessa festa, de poder fazer essa troca de energia entre os nossos colaboradores, as nossas equipes, os nossos apresentadores e os nossos parceiros. Empresários de vários setores, de vários segmentos e que têm um único objetivo, de aliar o seu nome, a sua marca a uma marca tão forte, tão importante quanto a RIC, o grupo RIC, que vem, como você disse, com uma série de novidades, sede nova, novos programas, nova estrutura, ou seja, tudo pra oferecer qualidade a quem confia, a quem acompanha o nosso trabalho. Legal disso tudo, é isso aí, a gente entender o que o cliente tá precisando, o que ele tá sentindo, o que ele precisa ali, e essas trocas de experiência, como a noite, essa que a RIC tá fazendo, que é pizza com a RIC, né? Então, que venha mais noites, mais tardes, como essa também, onde a gente pode trocar experiências também. E vamos fazer um convite, então, agora, pra acompanhar você todos os dias, às 11h40. A gente estreou lá no dia 1º de agosto, os primeiros dias aqui, tem sido uma maravilha, uma delícia apresentar esse programa, levar informação, levar prestação de serviço, falar com a comunidade, ser o Valdinei em frente às câmeras, agora, na RIC. E eu aproveito e faço o convite pra você que está acompanhando aqui o Ver Mais. Fique com a gente de segunda a sexta, das 11h40 até as 12h25. É trempo, hein? É trabalho. Mas a gente faz isso com muita alegria, porque sabe que tem uma equipe imensa por trás, e mais que isso, tem você aí que confia no nosso trabalho. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço. E agora vamos conversar com o Wagner. Cidade de Alerta, vem comigo. E agora o trio tá completo, né? Balanço geral, Ver Mais. E agora, Cidade de Alerta, no final da tarde, às 18h, aí pra vocês de casa. Wagner, fala um pouquinho pra gente dessa noite, pizza com a RIC. Como que você vê a importância desse contato aí com os anunciantes, amigos, numa noite como essa? Tudo bem? Tudo bem. É um momento muito bacana, a gente estreitando laços, né, Mauro? E às vezes a gente se vê só pela TV, até eu vendo você lá à tarde, você à noite, a gente nem consegue se conversar assim. É o momento da gente estreitar laços, que é o que o Grupo RIC tem feito, junto com o Cascavel, com o Toledo, com o Guaçu, com os nossos anunciantes, com as agências, com os parceiros que movimentam o nosso negócio e que estão vivendo a comunidade também. É um momento muito bacana de descontração, de estreitar laços e que eu quero mais vezes, inclusive, hein? Com certeza, né? Que vem aí churrascos, pizzas, aqueles encontros assim, com bastante gordura. Isso que a gente precisa também. Mas, Guilherme, como você tá vendo também essa tua audiência aí, já completou um ano de casa, essa volta do Cidade de Alerta, fazendo esse sucesso todo? Olha, é o reconhecimento de um trabalho de todo um grupo, né, Mauro? Começa lá cedinho com a nossa programação, com a programação da manhã, com o meio-dia, com você à tarde. É um sucesso que vem crescendo. Uma equipe que trabalha de produção, de entretenimento, de jornalismo. O resultado não poderia ser diferente. É um momento de gratidão ao telespectador que nos acompanha, que dá esse voto de confiança para que a gente entre todo dia na casa, pela RIC TV, pelo YouTube, pela internet, enfim, dessa forma multiplataforma. É muito gratificante. Gente, eu quero agradecer o Wagner também, agradecer vocês em casa aí pela audiência e fazer um convite para vocês seguirem a gente também lá no nosso canal do YouTube, arroba RIC TV West. Lá você vai comprar aí uns três programas ao vivo. Conecta lá, vai lá no sininho, entrou o programa no ar ao vivo. Vocês podem acompanhar, interagir com a gente também no nosso canal no YouTube. Wagner, vamos comer pizza agora? Vamos comer pizza, bora lá? E estou esperando aquele convite para ir cozinhar lá no Vermais, hein? Olha, está feito o convite, logo, logo vocês vão ver ele cozinhando aí com a gente no Vermais. É isso aí, você viu que show? Então fique de olho aí na nossa programação, que sempre estamos em busca de melhorar ainda mais a nossa programação e proporcionar melhor aí a vocês, nossos telespectadores, né? Mais uma vez, um abração ao pessoal lá da Ritter Pizzaria, né? De Cascavel, que recebeu carinhosamente a nossa equipe.